Música Cada um jogou com as armas que tinha, mas o Guarani soube usar mais o seu desespero. Olha o Lennon, olha o cruzamento, cabeçada, gol! Você é lindo, Guarani! Você é fantástico, Guarani! O Figueira se fechou com a Buda, a Buda entrou agora há pouco no time, para a saída do Zelob. Vem Guarani com o Lennon, cruzamento, bola forte, vira o primeiro palco, gol! Para antecipar ali o cruzamento do Lennon, que foi um cruzamento forte. O Lennon é quem faz o passe para a Auremir. Lennon. Se você soubesse o que o Nevi fez de Geninho, quase deu uma cambalhota ali de raiva. Pela direita, o Brian Samundi e dá bola para o Lennon, dentro da área, sozinho, mandou para o gol! Gol! O Lennon escapou bem pela direita, fez o gol e foi comemorar de Peixinho com os jogadores. Gol de líder. Boa antecipação do Lennon. E agora o Guarani, se o Lennon acelerar, pode montar um contra-ataque. Acelerou. Tocou no Samundi, evolução para o Lennon. Nazário se movimenta, a bola é para o Samundi. Boa bola para o Samundi, tocou para o Bruno Nazário, arrumou para o Juninho! Cada bola tirada é comemoração no banco de reservas do Brasil. Mas vai o Guarani com o Lennon! Bola pertinho da trave. Pegou legal nessa bola, hein? Chute do Lennon. Cortezo, o Guarani já retoma no Cascal. Ricardinho com o Lennon. Olhou para a área, fez o cruzamento, o Bruno Mendes raspou, sobrou aqui para o Rondinelli! E dos mistérios do futebol e da vida, aos 12 minutos do primeiro tempo. O que é que tenha se enfocado no Brasil? O que é que eu escolhi uma pessoa para o Rondinelli! A Bola, deção e o Rondinelli acolera, aos 12 minutos do primeiro tempo! Cacete de Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí